Oi gente, tudo ok? Eu ando um pouco sumidinha aqui do canal, mas em breve eu conto pra vocês tudo que tá acontecendo comigo, essa reviravolta que aconteceu na minha vida e que vai acontecer também aqui no canal, mas em breve eu conto tudinho pra vocês. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer, mas é também um pouco diferente dos vídeos que eu costumo ver. Eu não sei se vocês vão gostar desse formato, mas eu espero muito que gostem e pode deixar aqui nos comentários depois se agradou vocês, se é legal fazer vídeos assim ou se não, se vocês não gostam, se vocês gostam do vídeo de comprinhas tradicional. O que que acontece? Eu comprei muita pouca coisa, então pra não ficar assim um vídeo vago, sabe? Com pouquinha coisa mostrando, aí eu resolvi fazer comprinhas misturado com um vlog. Na minha opinião vai ficar muito legal e diferente também, né? E assim eu não vou deixar de mostrar pra vocês o que que eu comprei, que também serve de inspiração. Vídeo de comprinhas eu acho que mulher sempre gosta de ver, né? Então o vlog é a respeito da inauguração que teve da Forever 21 aqui de Londrina, tá? Pra quem não conhece a Forever 21 é a maior fast fashion que tem no Brasil e agora tem aqui em Londrina. Eu fiquei muito feliz com essa novidade. É num shopping de Londrina que tem essa loja agora, no Shopping Tatuai. E eu fui lá no dia da inauguração pra ver, pra conferir as coisas como tava e tal, pra ver o movimento. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que foi aí a minha ida até o shopping. Hoje eu tô indo na inauguração da Forever 21, que vai inaugurar aqui em Londrina. Tá indo eu, minha irmã, minha sobrinha, enfim. Vai ter duas blogueiras lá famosas, a Camila Sena e a Luísa Corsi. Tô falando baixinho assim porque a Maria tá dormindo, tá? Tô lá que ela vai passar aqui pra eu me pegar. Dá oi Ladinho. Dá oi Ladinho. Oi! E você? E você? Estamos aqui no shopping Estamos aqui procurando a loja Perdida A Lara só quer ver as coisas de Natal, né, Lara? E eu também quero ver os frinquedos Também? Então tá bom Eu já não as acho, né? É Bom, então como eu mostrei pra vocês Eu fui junto com a minha irmã, com a minha sobrinha Eu acho que ela era a única criança Que estava naquela fila A fila estava bem grande, gente Eu achei que não fosse estar tanto assim Teve pessoas que chegaram realmente lá Às 6 horas da manhã E nós chegamos às 9, né Então enfrentamos um pouquinho de fila Eles serviram algumas coisas Água Uns biscoitinhos da sorte Assim, na fila E umas balinhas também Porque é importante também Manter todo mundo ali, né Sem ninguém passar mal Colocaram também uma pulseirinha, né, gente Que é a pulseirinha de contagem De pessoas Água Biscoito da sorte O que mais? Mais biscoito da sorte Balinha Mãe, mais o biscoito da sorte Os outros biscoitos da sorte É a balinha Eu não consegui gravar muito dentro da loja Porque estava muito, muito cheio E tinha muita música também Então, e tinha muita, muita gente Assim, estava apertadíssimo Se eu fosse gravar alguma coisa lá dentro Com certeza ia ficar tudo tremido As imagens Então o que deu pra gravar Eu gravei, tá? Bom, a minha opinião Sobre o espaço físico, assim Eu acho bem interessante Pra ser dentro de um shopping Ainda mais o shopping Catuaí Que é o shopping aqui de Londrina Que mais tem lojas, assim E lá é de muito fácil acesso As pessoas Então, eu achei bacana a localização A loja em si da Forever É uma loja muito grande Agora, na questão das roupas Eu confesso que eu me decepcionei um pouco Eu gosto muito do estilo da Forever, né Sempre estou acompanhando as blogueiras Fazendo compras na Forever No Brasil Fora do Brasil Eu sempre estou acompanhando e tal E sempre gosto muito do que elas compram Então, por isso aqui Eu esperei que fosse muita coisa estilosa Muita coisa legal Mas, não é que não veio, sabe? Mas é que veio muita coisa de inverno, gente E isso me decepcionou um pouco Porque aqui na minha cidade, pelo menos Tá muito quente Então, você vê aquelas roupas de inverno Deu até um calor, sabe? De ver tanta coisa Tanto casaco Tanta blusa De lã Até os vestidos Eles eram um tecido Um pouco mais pesado Então, por isso Eu me decepcionei um pouco Com as roupas Outra coisa também É que tinha muito Pouca coisa colorida E agora na primavera Verão Tá usando muita cor Cores e tecidos leves Na verdade E lá não tinha, né Além do tecido ser pesado Como eu acabei de falar pra vocês As cores eram mais cinza Preto Tinha branco também É o off-white, né Aquele branquinho Meio beijinho E tinha muito tom de vinho, né Então, eu achei as cores muito tristes Muito apagadas Pro verão, assim, sabe? Então, muita coisa eu não gostei Eu fiquei procurando cor lá mesmo E o que eu achei de cor Na verdade, eu trouxe Bom, achei interessante os acessórios Lá tem bastante acessórios Em geral, assim Cinto, bolsa Colar Pulseira Brinco Tem várias coisas de acessórios Então, eu gostei Eu só achei a estratégia deles Um pouco desleal, assim Ai, não sei se desleal Mas, assim É que eles colocaram bem na filinha De você ir fazer o pagamento Os acessórios Pouca coisa ficou pra fora Então, é diferente Porque, às vezes, você quer escolher Um acessório com calma, tal E não dá Você tem que escolher ele na fila Então, isso eu achei um pouco estranho, assim Agora, um privilégio que a loja de Londrina teve Foi as roupas masculinas, né Porque tem Forever que não tem roupa masculina E aqui a nossa tem E, como eu disse Muita coisa de inverno Então, umas jaquetas Umas calças muito bonitas Mas, realmente, de verão Deixou a desejar Bom, aí lá no evento Tinha duas blogueiras Que são famosas Não muito famosas Não são tão conhecidas assim Mas, são duas pessoas queridas Pelo menos uma delas Eu acho ela bem queridinha A Luisa Corse Que é daqui de Curitiba E a Camila Sena Tinha muita adolescente na fila Menininha, novinha Eu falei, não Deixar elas lá Eu não vou ficar enfrentando essa fila, não Porque eu já tinha enfrentado uma fila gigante, né Daí eu falei, não Não vou enfrentar, não Mas, mesmo assim, eu dei uma Uma filmadinha rapidinho pra vocês Mas, não sei se deu pra ver muito bem Agora, vamos para a parte Que muita gente estava esperando, né O que eu comprei na Forever Comprei pouquíssimas coisas Como eu disse pra vocês Mas, eu vou mostrar pra vocês agora Bom, eu comprei um presente Lá na Forever Uma blusinha, assim Um top cropped Bem bonitinho, assim Pra dar de presente pra alguma pessoa E aí, pra mim Eu comprei muita pouca coisa Eu comprei essa calça Jeans Aqui Ó Ela estica Assim E ela é preta E ela é skinny Sabe? A boquinha Apertadinha Da perna Ela fica bem grudadinha No corpo Eu confesso que eu fiquei em dúvida Na numeração Porque eu não provei, gente Tava uma fila gigante Pra provar E eu já não aguentava mais Em frente da fila Então não provei Eu trouxe sem provar Aí perguntei pro moço, né E aí, né Se não servir Posso trocar? Daí ele pode Falou 60 dias Se você não tirar a etiqueta Pode vir trocar Daí o número O número da minha Brasil é 28 28 Na verdade eu uso 38 Mas eu Deduzi que seria 28 E deu certo Deu muito certo Ela ficou bem agarradinha Assim nas pernas E aqui na cintura Ela ficou um pouquinho larga Mas eu gostei Porque vai dar pra usar Bastante ela ainda Então eu gostei bastante Eu tava precisando De uma calça Toda pretinha Assim, sabe? Antes, gente Essas calças pretas Assim, de ter sido bom E que ficasse bom no corpo Eu só achava Em loja country E aí lá Quando eu vi Bati o olho Eu falei Eu tenho que levar E tava só R$ 49,90 Então é muito barata Eu comprei também Agora São praticamente Minhas últimas compras Praticamente, né São essas duas regatões Esses dois regatões Ó Esse aqui é um verde, né Bem discreto Ó Ela Ah, aqui embaixo Tem um desenho Diferente Assim, ó É meio Ó Tá vendo? Não é retinha E ela fica bem Compridinha Aqui a cava dela Ela é nadador Atrás E na frente Não Normal Só que aqui A cava dela Mostra o top Então dá pra usar com top Um sutiã bem bonito E deixar aparecendo E comprei uma igual Essa sim Tá com a etiqueta Ainda porque eu não usei Só que na cor rosa É um coral Na verdade Esse E aí Pra terminar Ah, veio nessa Colinha Ó Forever 21 Amarelinha Bem discreta E aí pra terminar Eu comprei Esses cílios postiços É da marca Love Beauty Eu já usei um Por isso Faltando aqui Eu comprei um Que esse daqui sim Ele é bem natural Esse daqui Ele é da Eielash Sei lá Como se pronuncia Gente Sou boa nisso não Mas também É da mesma marca Love Beauty Essa caixinha aqui Com Um, dois, três, quatro, cinco Foi R$25,90 E esse daqui Foi R$6,90 Bom, então foi isso Vlog com comprinhas Que eu queria mostrar Tanto pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários A opinião de vocês A respeito desse tipo de vídeo Mas é isso aí Se você tá me conhecendo agora Por favor Se inscreva no meu canal E seja muito bem-vindo Clica no gostei Pra me ajudar Na divulgação desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau E a Luisa Outra cor Eu acho que ela era a única fila Outra cor Outra Tinha Eu gostei dessa blusinha E comprei uma igual Bom, então O modelo da rosinha Do Thornton Já falei esse vídeo Três vezes Espero que agora Eu consiga terminar de gravar Tchau 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 Tchau